Dois mil anos depois Ah, então é você, né? Que engravidão, minha filha Agora se você pegar, você vai ter que casar Três dias depois Estamos aqui, mais um caça-merda Aí, engravidou a menina, o menino Agora eu quero saber como foi que você engravidou o homem Não vou casar não eu, velho, não vou casar não eu hoje Não posso casar não, velho, não vou casar não eu Você vai casar assim? Aí tem jeito, mas não, vai ser engravidado a tua mulher E é não, homem, pra que você faz isso, cara? Agora você vai ter que casar, ou tu casa, ou tu casa É, se tu casa, tu morre na peixinha Aí agora tem essa mara, que a gente vira Vai casar ou não? Então o jeito é casar, né? Aí, então, peraí, peraí, vai ser assim, tá? Fazer entrevistamento Você vai casar com ela agora Dê um beijo nela Chame, beijo E aí, bora? Bora? Porra, tava tendo um sonho, velho, meu tio Dojo Que sonho? Um sonho, eu tava casando com um E.T. Vocês, tá, era um pesadelo bravo, bora pra fazer a hora Bô, 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 bô Puxe no piseiro, papai Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Eita, coisa boa É namorar na roça Só barulho de grilo E cheiro de rosa Foi lá que eu conheci A minha namorada Um dia a mãe dela ficou injuriada Eu só beijando Eu só beijando Aquela boca linda E a mãe dela foi olhando Eu só beijando Eu só beijando A mão escorregou E a mãe dela foi falando Se pegar tu casa Se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão Se pegar tu casa Calma aí, só ganha Só foi uma escorregada Se pegar tu casa E se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa Se pegar tu casa Calma aí, só ganha Só foi uma escorregada Gostei do balanço Gostei do balanço Eita, coisa boa É namorar na roça Só barulho de grilo E cheiro de rosa Foi lá que eu conheci A minha namorada Um dia a mãe dela ficou injuriada Eu só beijando Eu só beijando Aquela boca linda Aquela boca linda E a mãe dela foi olhando Eu só beijando Eu só beijando A mão escorregou E a mãe dela foi falando Se pegar tu casa Se pegar tu casa Se pegar tu casa Não quero filha minha chorando apaixonada E se pegar tu casa, bichão Se pegar tu casa Se pegar tu casa Ô calma aí Só foi uma escorregada Se pegar tu casa Eu só beijando Se pegar tu casa Se inscreva no canal